Opa, gente! E vamos criar uma conta nova no Avaquim. Gente, quanto tempo que eu não jogo Avaquim? Faz uns 3 anos? Pô, acho que sim, hein? Não, 3 anos não, 3 anos. Faz 3 anos que eu jogo Avaquim. Que eu não jogo, jogo mesmo faz uns meses, eu acho. Não sei se faz um ano já. Mas faz um bom tempo que eu não jogo Avaquim Life. E ontem eu entrei, né? Porque eu tava, sei lá, me deu vontade de jogar ontem. Eu tava arrumando as coisas pra live também. E eu abri o Avaquim e, gente, tem muita coisa nova. Tipo assim, tem um hospital agora no Avaquim Life. E na minha época, né? Sou antiga, eu posso falar minha época no Avaquim. A gente criava sala, sabe? De hospital, assim. Tipo, com as coisas que tinha mesmo. Gente, muita coisa mudou. E tem dinheiro novo. Eu não tô entendendo absolutamente nada do que tá funcionando aqui. Mas a gente vai descobrindo junto aos poucos, tá? Vou ser uma menina, vou pegar a mesma que eu pego sempre. Com licença aqui, com licença. Que é essa daqui. Eu sempre pego ela, deixo ela carregar. E tá escuro aqui pra mim. Pera aí, deixa eu aumentar a iluminação. Tá? Características. Cor de pele. Pode deixar essa. Não tem problema. Não tem problema. Três dias depois. Tá. Presente de boas-vindas. É, a mesma coisa de sempre. Dinheirinho. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Ó, aqui eu entrei aqui ontem. Deixa eu tirar aqui. Aqui eu vim ontem. Aqui é um lugar onde a gente conhece mais o jogo, sabe? É bem da hora. Eu achei esse lugar essencial. Porque pra mim, que não tava há muito tempo longe do Havaquim, é bem da horinha, ó. Cadê a boneca? Ali, ó. Eu vou ler pra vocês. Ela vai explicar melhor como que funciona. Ai, eu pulei. Quero ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Havaquim Life. Ai, a gente consegue responder. Talvez depois. Claro. Perfeito. Então toque nos ícones azuis flutuentes e eu te conto. Ai, a gente toca aqui, ó. Cadê? Onde que eu posso... Aqui. Gente, tem animalzinho agora. Sempre teve, na verdade. Só que eles estão muito mais fofos. É. E quem não gosta de fazer compras? Aí, aqui vai explicando, sabe? Cada ícone que a gente toca, é, explica um pouquinho do jogo. Ó, cadê o que eu queria ver? Eita. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tem várias salas novas. Tem essa daqui, ó. De festa de réveillon de cristal. Parece ser chique. Saguão VIP. Temos aqui o hospital do Havaquim, que a gente vai agora. E o lago Fox Glove. Sei lá falar. Deve ser... É... Um evento. De pets. Porque ali tem uma patinha. Deve ser de pets. E tem outras coisas. Mas eu quero ver o hospital, que eu não vi ainda. O hospital. Vou ver com vocês agora. Pela primeira vez. Eu tô... Eu tô tão emocionada. Eita. Ó, o comercial. Ó, entramos no hospital. Hum, da hora, da hora. Tem cadeira de rodas. Eu consigo comprar. Gente. Ó. Recepção. Bonitinho. Da horinha, da horinha. Sabe o melhor? Tipo assim, na época que eu jogava Havaquim... É... Eu sempre joguei Havaquim, tipo assim, eu sempre gostei de histórias, sabe? Então, eu criava histórias. Eu até criei aqui no canal, que eu virei neném, né? Um bebê. Aí é da hora ter um hospital. Porque, tipo assim, pra quem quer fazer umas historinhas, assim... Eu lembro que na época que eu jogava, tinha muito isso de família no Havaquim. Então, pra quem quer ter família, quer fazer, tipo... Digamos que... Um RPG. Eu acho que é assim que fala. É bem da horinha. E ter um hospital é da hora. Eu acho que tinha que ter mais cenários assim, sabe? Da hora, da hora. Ó, o hospital é um hospital, né? Não tem muito o que comentar. É da horinha. Eu lembro uma vez que eu fui no hospital, que era montado, né? Não tinha o Havaquim. Foi bem da hora. A... A... A história que a gente criou em cima. Ah, gostei, pô. Acho que é bem da hora ter... O Havaquim puxar mais esse lado de historinha, sabe? De criar historinha e tal. É... Vamos na festa de Réveillon. Atrasados. Estamos atrasados aqui, mas vamos. Gente, 900 e pouco. A sala. 900 e pouco não. É. Gente, porque essas elas são tão pesadas. Ó, eu tô esperando uma coisa... Eu espero uma coisa muito boa, viu? Porque pra ter tudo isso daí vai demorar muito. O Durk e os mais barato... Eu não tenho esse dinheiro roxo, gente. Eu não sei como consegue esse dinheiro roxo. Então, como que eu vou trocar de roupa? Porque, tipo assim, as que eu consigo pagar... Né? Tipo assim, que eu... Tipo assim, que é em Havaquim, que eu tenho... É muito caro. Eu não consigo. Eu sou pobre. Ah, deixa eu ver se tem lugares novos pra trabalhar. Café, que sempre teve. E tem esse Flores Salon. Depois vamos nesse Flores Salon, que eu vou precisar de muito dinheiro. E da Culene 363. O nome, meu pai. Ah, já vim aqui. Teve um negócio de... De Páscoa aqui uma vez. Acho que tem vídeo no canal. Ah, ganhamos uma roupa de jardineiro. Bom trabalho. Você obteve todas as recompensas possíveis dessa cena. Mas só isso? Só? Ah, oi. Não tinha te visto aí. Ah, eu sou o Neil. Estou cuidando do lugar enquanto minha avó está ausente. Nossa, sua avó ainda está ausente? Eu me sinto contengida por pedir. Mas poderia me ajudar? Ah, há tanto o que fazer por aqui. Acabou de acontecer um pequeno desastre. A avó Rose me deixou algumas anotações. E bem, o vento a levou. Você poderia encontrá-la e pegá-las? Estão espalhadas por toda a área. Ah, tá. Gente, mas tipo assim... Acho que teve uma coisa parecida com essa uma vez, não teve? Aí vamos colocar a roupinha que a gente ganhou. Conjuntos. Todos. Aqui. Aí, ó. Que linda! Pronta pra caçar papel. Bem-vinda ao lindo, não sei falar, Flora e Salão. Bem-vinda ao salão aqui. Aqui você pode transformar seu cabelo ou trabalhar como estilista para ganhar avacões. Agende um corte de cabelo usando... É, agende um corte de cabelo usando os ícones catálogo ao seu lado. Fique de olho nas ofertas e descontos exclusivos. Quer se tornar uma estilista e ganhar avacões? Use o ícone escala de trabalho atrás de mim para se inscrever e ajudar outras avacões a serem lindas. Venha falar comigo se quiser saber mais sobre o salão. Estou aqui para te ajudar. Ok, ok, ok. Vamos ver o catálogo. Escolha e agende o seu corte de cabelo através do catálogo. Você só pagará pelo novo penteado ao final do atendimento. Hum... 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 Ah, isso é bonito. Comer, não é? Com a personagem... Mas é caro, né? Não tem dinheiro, não. Eu não tenho dinheiro para isso. Seu estilista está esperando por você. Por favor, toque em pronto e você será levado à cadeira do salão. Pronto. Aqui, ó. Gente, que da hora! Meu Deus, tem salão de beleza. Que legal! Gente! Que da hora! Gente! Vou voltar a jogar aqui. Mano! Mano! Eu estou chocada. Estou sem palavras. Pronto. Olha que transformação. Olha que belíssima que eu fiquei. Nossa, eu saí com roupa nova? Uau! Você está incrível. Use o mural de fotos ao lado para tirar algumas fotos. Compartilhe seu novo estilo nas redes sociais usando a hashtag AvakinLife. Cadê o mural? Isso aqui é o mural? É, aqui é o mural. Ah, eu vou botar uma foto aqui no mural. Essa é a escala de trabalho de estilistas. Use-a para se inscrever em um turno e ganhar vacões e XP como uma... Tá, 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 tá. Iniciar trabalho. Coloquei a roupinha. É a sua vez de ser estilista. Você tem 30 segundos para escolher uma cadeira de salão e começar o seu turno. Vai, 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 fia. Aqui. Iniciar trabalho. Pronto. Vai. Comecei a trabalhar. Agora eu vou ser uma estilista. Divirta-se transformando outras Avakins. Seu turno terminará automaticamente assim que você realizar três Avakins. Toque o ponto de interrogação à esquerda se precisar de ajuda. Você pode encerrar seu turno a qualquer momento. Estou trocando... Ah, tá, ok, ok. Gente, vamos fazer o cabelo. Vamos fazer o cabelo. Venham, venham fazer o cabelo. Bora, bora, bora fazer cabelo, gente. Pelo amor de Deus. Eu tô pobre. Eu fiquei bonita, agora eu tô pobre. Olha, olha o conceito da gata. Pera aí que eu vou fazer um conceito aqui. Gente, o ruim de... Tipo assim, a experiência que... O que eu mais odiava, eu lembro, tipo assim, dos diamantes é que eu... Quando tinha casa muito grande você tinha que caçar na casa inteira. Era horrível. Caçar em casa grande. Pelo menos valia a pena, né? Ai, eu não sei fazer nada. Eu já aprendi a mexer na Avakins. Você sabe o que fazer? Fazer um concurso de moda. Vamos cantar uma música, deixa eu ver. Uma música. Ah, já sei. Isso daqui é boa, hein? Vamos escolher uma tatuagem, vou parar de torturar vocês com a minha cantoria. Trabalho. Pra olha. Obrigado.